Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Manchester City e Liverpool empatam e Campeonato Inglês segue em aberto. Um jogaço, digno de dois times que levam a alcunha de melhores do mundo. Neste domingo, Manchester City e Liverpool se enfrentaram pelo Campeonato Inglês, as equipes empataram em 2x2 no Etihad Stadium. De Bruyne e Gabriel Jesus fizeram para o time da casa. Diogo Jota e Mané balançaram as redes para os visitantes. Início agitado, Manchester City precisou de apenas 5 minutos para balançar as redes, mas antes perdeu grande chance com Sterling, que ficou cara a cara com Ederson em passe de Gabriel Jesus. Na sequência, de Bruyne, driblou Fabinho e bateu da entrada da área. A bola desviou em Matip, bateu na trave e entrou. Resposta o Liverpool, não precisou de muito tempo para empatar a partida. Aos 12 minutos, depois de jogada pela direita, a bola sobrou na esquerda para Robertson. De lateral para lateral, o escocês levantou na direita para Alexander Arnold que rolou para trás. Diogo Jota bateu de primeira e deixou tudo igual. Alô, mãe novidade no time titular do City, Gabriel Jesus colocou o time azul na frente aos 36 minutos. De Bruyne bateu escanteio pela esquerda. A zaga do Liverpool afastou e a bola sobrou para João Cancelo. Com muita categoria, o português levantou na segunda trave e o camisa 9 brasileiro mandou para o gol. Tudo igual de novo o segundo tempo começou com o Liverpool pressionando o City. E o time de Jurgen Klopp precisou de apenas 50 segundos para empatar a partida. Salah achou lindo o passe para Mané dentro da área e o camisa 10 bateu na saída de Ederson para marcar no dia do seu aniversário. Situação com o empate, Manchester City e Liverpool seguem separados, por apenas um ponto na tabela, às sete rodadas do fim da competição nacional. O time de Guardiola tem agora 74 pontos, enquanto a equipe de Klopp chegou aos 73 pontos. Sequência Manchester City e Liverpool voltam a campo na quarta-feira, ambos pela Champions League. Os setizens encaram o Atlético de Madrid, enquanto os Reds têm duelo com o Benfica. No sábado, porém, as equipes se enfrentam novamente, desta vez pela Copa da Inglaterra. Times goleadores, veja os clubes com mais gols na história do Campeonato Brasileiro.